Adorado Eu te adoro Venerado Te venero Rejeitado Entre as multidões Foi ferido Pelas nossas transgressões Sepulhado Mas ressuscitou Teu-me vida Ele é Senhor Sobre a terra Sobre todo o céu Reverência Agora enche Deus Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor É magnífico, exaltado, venerado Adorado O Cordeiro que foi morto Porém foi ressuscitado A questão de estar presente Hoje aqui nesse ambiente Dá-me ouvir dizer Digno é o Cordeiro De receber poder Minha adoração Quero lhe oferecer Reverência Agora ele é merecedor De toda a eternidade Ele é Santo Ao que está sentado Sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas Rações de graça Toda honra e poder Ao que está sentado Sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas Rações de graça Toda honra e poder Ao que está sentado Sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas Rações de graça Toda honra e poder Santo Ele é Santo Santo Ele é Santo 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 Senhor Santo Ele é Santo Santo Ele é Santo 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 Senhor Santo Senhor Santo Senhor Santo Senhor A CIDADE NO BRASIL